A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia da cidade de Paulistana, deflagrou, nas primeiras horas da manhã de hoje, a Operação Assalte. Na mira das investigações, pessoas envolvidas em crimes de roubo na região de Picos, nessa região de Paulistana também, quem vai trazer é Paulistana e Jacobina. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre essa operação é a equipe de reportagem da Júlia Borges. Júlia, novamente, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Clebson. Boa tarde a você que está acompanhando ao Jornal de Picos. Essa operação realizada pela Polícia Civil, através da Delegacia Seccional de Paulistana, foi deflagrada na manhã de hoje, intitulada de Operação Assalte. E o principal objetivo dessa operação era combater os crimes de roubo, que estavam bem intensos ali na região de Paulistana. Essa operação foi deflagrada no município de Paulistana e também no município de Jacobina. Uma operação de grande porte, foram seis mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva, que acabou não sendo cumprido, porque o alvo estava foragido. Contou aí com o apoio de 24 policiais, entre eles policiais civis e militares, e também com o apoio de seis delegados de Polícia Civil. Quem traz mais informações para a gente é o delegado Anderson Guerra, que é o delegado titular da Delegacia Seccional da Polícia Civil em Paulistana. Vamos ouvi-lo. Foram dados cumprimentos a seis mandados de busca e um mandado de prisão. Com relação ao mandado de prisão, o indivíduo não foi encontrado, encontra-se foragido, mas os mandados de busca foram todos cumpridos. Resultaram em apreensão de cofres, celulares e outros elementos informativos, trazer riquezas de detalhes com relação às práticas criminosas. Na ocasião foram empregados 24 policiais, entre civis e militares, seis delegados participaram da operação aqui na região, sete viaturas e o resultado a gente tem como positivo, considerando o combate a esse tipo de crime que é tão repugnante, que pode desembocar em situações mais sérias, como crimes violentos e intencionais, como homicídios, latrocínios. O delegado também pontuou que novas operações como essa irão acontecer lá nos municípios. A polícia deve continuar combatendo esse tipo de crime de roubo ali na região de Paulistana. Klebson.